Vamos analisar comigo essa radiografia de tórax de uma paciente jovem, uma criança, do sexo feminino com dor torácica, tosse, febre. E na ausculta pulmonar ela apresenta esterturas e creptações da base pulmonar direita. Foi solicitada para essa paciente então um estudo radiográfico do tórax, das incidências fósforo anterior e perfil. E o objetivo dessa incidência frontal, uma incidência fósforo anterior, é a gente aplicar na prática o que seria o sinal da silhueta. O sinal da silhueta é o resultado da perda do contorno das estruturas de mesma densidade. Então nós temos algumas estruturas densas, como por exemplo o volume cardíaco e o diafragma. E os pulmões radiotransparentes, enegrecidos, escurecidos. E aí nós temos o contorno de estruturas com densidades bem distintas. Aqui no caso o ar delineando a base pulmonar esquerda e o diafragma, que é uma estrutura densa, radiopaca. Bom, quando nós temos uma infecção pulmonar, por exemplo, uma consolidação, nós temos o aumento da densidade dentro do paríquima pulmonar. E se essa densidade no paríquima pulmonar se encontra em contato com, por exemplo, a área cardíaca ou diafragma, nós temos o borramento ou a obliteração da silhueta. Aí esse sinal é caracterizado como sinal da silhueta. E esse sinal nos permite, em alguns cenários, identificar a topografia do lobo pulmonar, já que os lobos pulmonares, eles podem estar em contato com algumas estruturas. No caso do pulmão direito, nós temos o lobo médio, que tem um contato íntimo com o contorno cardíaco direito, o átrio direito, e o lobo inferior direito tem um contato íntimo com o diafragma. Já no pulmão esquerdo, o lobo superior tem um contato íntimo com o contorno cardíaco esquerdo, principalmente o segmento lingular, e o lobo inferior esquerdo apresenta um contato íntimo com o diafragma. Bom, aqui nós já observamos uma redução da transparência pulmonar à direita. Olha aqui. Então, nós observamos aqui o contorno normal da base pulmonar esquerda, e na base pulmonar direita nós temos a obliteração ou o borramento do M-diafragma direito. Isso sugere que essa consolidação, ela se encontra na topografia do lobo inferior direito, porque ela borra o diafragma direito, ela preserva o contorno cardíaco direito. Lembrando que se borrasse o contorno cardíaco direito, nós pensaríamos em uma consolidação do lobo médio. Esse cenário, ele é producente quando nós não temos a incidência lateral presente. Então, nós sugerimos uma topografia, levando em consideração a perda do contorno, ou a perda da sombra, ou a perda da silhueta. Entretanto, a nossa paciente, ela apresenta, sim, uma radiografia lateral, e aqui nos cabe apenas a transpor as informações. Então, aqui nós observamos a fissura maior, fissura menor, e aqui o lobo médio. Então, o lobo médio se encontra aqui, o lobo superior se encontra aqui, à direita, e aqui o lobo inferior direito. Nós observamos aqui o aumento da densidade, ou seja, uma opacidade parenquimatosa na topografia do lobo inferior direito. Essa paciente, ela também foi encaminhada para o serviço de tomografia computadorizada. Então, nós observamos aqui uma tomografia multiplanar, com cortes transversal, coronal e sagital. Então, nós observamos aqui a consolidação, ocupando principalmente o lobo inferior direito, tanto no corte transversal, quanto no corte sagital. Nós observamos aqui no corte coronal, que essa consolidação, ela está em contato com o diafragma, ou seja, ela borra o contorno diafragmático. Então, no corte transversal, nós observamos essa consolidação, ocupando principalmente os segmentos basilares anterior e medial, no lobo inferior direito, com presença de broncogramas aéreos, vários broncogramas aéreos. E áreas também de vidro fosco. Se aspecta que é compatível com o padrão de consolidação pulmonar, paciente que tinha clínica e o diagnóstico infeccioso de broncopneumonia. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo rápido, um vídeo direto ao ponto. Considere-se fazer parte do canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu joinha, comente, deixe a sua opinião.